Olá pessoal, hoje é uma sexta-feira de manhã e diário de uma guerreira hoje, hoje eu vou naquele médico que eu falei para vocês, aquele médico que é um especialista em joelho e que ele faz aquele tratamento de colágeno, umas injeções de colágeno que ele faz no joelho, para quem tem artrose avançada e aí eu resolvi ir lá, né? Para mostrar meu joelho, para ver se dá para fazer esse tratamento, né? Porque eu estou ainda com esse problema de artrose, eu estou bem no começo, né? E assim, o colágeno, eu estou tomando esse pozinho do colágeno todo dia e está funcionando, eu não estou sentindo nenhuma dor no meu joelho, realmente está funcionando, né? Eu faço as técnicas de, fiz o shikô e assim, antigamente eu sentia dor no joelho, mesmo quando eu não fazia shikô, nem as técnicas de suar e o asa, eu sentia dor no joelho, né? Depois dos treinos de Aikido, eu não sinto mais dor, né? Nenhuma, nenhuma. Então, esses pozinhos que eu estou tomando do colágeno, está funcionando bastante, parece até mágica, viu gente? Eu não acreditava, né? Mas eu acredito. Até para esse problema que eu tenho no pé, nessa joanete pequenininha que eu tinha, que eu tenho, que dói para eu andar, até isso melhorou. Eu estou andando melhor, está doendo menos o meu pé, né? Então, eu estou indo lá. É uma caminhada até lá, gente. Vocês sabem que eu faço tudo a pé, né? Eu gosto muito de andar, a caminhada me ajuda a meditar, né? E também é um momento que eu faço, como eu não faço muito, eu não faço fitness, essas coisas de academia, e eu gosto muito de andar, né? Eu adoro andar. Então, eu faço tudo a pé. Então, é uma caminhadona, né? Daqui até o médico, então eu vou a pé. Eu vou andando. Eu vou cortando por dentro da cidade. Eu adoro andar, eu gosto muito de andar, né? Então, eu vou a pé. Eu estou levando nos exames que eu tenho, que eu fiz, né? A ressonância que eu já tinha feito de um dos joelhos, e que ele pede, né? Ele pede a ressonância, ele vai pedir do outro joelho também. Porque eu estou sentindo, eu senti a dor também no outro joelho, né? Provavelmente, se um está com começo de artrose, o outro também deve estar, né? Se bem que, com certeza, essa artrose, esse início de artrose que eu tenho, eu acho que não tem uma ligação com a idade. Ele está relacionado à cirurgia que eu fiz, a artroscopia, né? Porque a artroscopia, ela cria um desgaste mesmo, né? Na cartilagem. É normal, né? Eu já li sobre isso e já me falaram que é isso que acontece. Mas eu falei já pra vocês, né? E a artrose, ela começa a ocorrer a partir dos 20, 30 anos. Não é do jeito que a gente pensa que, ah, é uma coisa de uma pessoa com muita idade. Não, não é não, né? A partir dos 20, já começa a acontecer. E assim, pra uma pessoa que pratica arte marcial, como é o meu caso, o nosso caso, né? É muito complicado, né? Ter problema no joelho. A gente, porque a arte marcial, ela te exige muito, né? Do joelho. Todas as artes marciais exigem muito pro joelho. Então, você fica chateado, né? Quando você fica... Não que isso impeça, entende, gente? Não impede, não, tá? Nada te impede. A não ser que seja uma coisa muito grave, né? Mas, você tem que encontrar alternativas, né? Pra você fazer o que você gosta. Então, você tem que dar um jeito. Diminui, mas nunca abandone. Nunca abandone. Então, ó, por exemplo, você vê. Eu tô tomando um pozinho. Se fosse antes do pozinho... Ontem eu fiz aula de Aikido. Eu estaria sentindo dor. Antes do pozinho. Eu sentia dor no dia seguinte. Eu sentia dor no joelho, né? Dor no pé. Eu não tô sentindo nada. Eu estou muito bem. Então, a colagem não está funcionando. Então, esse tratamento dele com injeção de colágeno... Deve ser muito bom. Porque se ele vai aplicar o colágeno com injeção no joelho... Meu joelho vai ficar zero. Vai ser ótimo, né? Então, é isso, gente. Eu tô indo lá. Vamos ver o que ele vai falar, né? Eu tive aula de Aikido. Foi muito boa a aula. As aulas de Aikido, não preciso dizer pra vocês... São sempre boas. Pra mim, são sempre boas, né? E tem essa perspectiva, né? Eu estou treinando pro... O sensei está me passando já técnicas de faixa roxa, né? Então, isso é muito estimulante pra mim. Eu fico mais estimulada. E ele falou mesmo, né? E ele falou mesmo, né? Todas as técnicas que a gente faz nos exames, a gente já treinou mesmo, né? Nas aulas. É verdade, né? Não sistematicamente, né? Como a gente treina pro exame. Porque pro exame, a gente fala o nome da técnica, né? A gente treina exaustivamente cada técnica. Então, você absorve melhor, né? Tá numa aula, ele fica... As técnicas, elas ficam mais dispersas, né? No meio de outras. Bom, eu falei pra esse colega meu da faixa branca. Ele disse, ele reclamou, né? Que ele não sabe nada. Aí ele entrou no Juasa comigo. Olha, pra se ele não se aplicar nada. Eu sei só fazer uma coisinha ou outra. É impressionante, né? Eu lembrei de mim. Na verdade, eu lembrei de mim e lembro de mim até hoje. Porque eu também falo isso, que eu sei pouca coisa pra aplicar no Juasa, né? O meu acervo de técnicas de Aikido ainda é... Eu sei, né? Mas na hora da rapidez do Juasa, eu não tenho essa rapidez pra aplicar. Meu corpo ainda não absorveu com rapidez, né? Pra aplicar com rapidez no Juasa. Eu absorvi as que eu pratico sempre, né? O Tegaeixo, o Chivonaguet, mas assim, o Níquel, eu sei fazer parada. Mas pra fazer no Juasa eu tenho dificuldade. Eu não consigo fazer ainda, né? O Sankyo, mais ou menos. Então, eu não tenho esse acervo. É igual na capoeira, né? Na capoeira também é assim. Na capoeira a gente demora, né? Pra absorver as técnicas e aplicar na roda. Demora, né? E aí, ele falou isso pra mim no final da aula. Eu me vi nele, né? Aquilo que eu falei pra vocês. A gente se vê nos colegas. É muito interessante, né? Porque a gente viu um pouco do que a gente foi. E do que a gente é também, né? E eu achei, fiquei muito feliz. Porque ele falou assim, no final da aula, ele me agradeceu da outra aula. E ele falou que eu tinha ajudado ele. Eu não entendia como eu tinha ajudado ele, né? Porque eu sou muito autocrítica tecnicamente comigo. Eu falei assim, como eu posso ajudá-lo se eu também não sei, né? Eu também. A minha técnica é fraca. Eu tenho consciência disso, né? Eu também estou aprendendo. Como é que eu vou ensinar uma outra pessoa se eu também estou aprendendo, né? Mas ele falou pra mim o seguinte. Ele falou, Priscila, você me ajudou a entender que eu tenho que me amoldar ao seu corpo. Porque você se amolda ao meu corpo. Porque ele é bem duro, né? Ele está começando, ele é bem duro. E ele é bem ansioso, né? Ele vem com tudo. Ele vem do Karatê, né? Ele vem de uma outra arte, Marcelo. Eu aí não entendi por que que os movimentos dele são duros, são assim, agressivos, né? Porque ele vem do Karatê. Ele vem de uma outra arte, Marcelo. E aí ele me agradeceu. Porque eu tentei me amoldar a ele, né? Aí, só que eu agradeci a ele. Porque ele veio com sinceridade pro meu lado. E foi bom. Foi bom porque assim, os colegas são... Eu gosto muito dos colegas, mas os colegas são previsíveis. No Juás, eu sei o que que os colegas vão fazer. Eles me ajudam, né? É claro que é muito bom, entende? Mas ele não é... Esse colega meu, faixa branca, ele não é previsível. Eu tenho que me virar. Então, eu me ferrei. Teve uma hora que eu me ferrei. Porque ele me pegou. Assim, ele me prendeu, né? Eu não inspirava. E foi bom. Foi bom pra mim, entendeu? Porque eu tenho que me virar. Foi tipo uma armadilha. Ele não fez por querer, né? Ele não fez por querer. Então, é isso, gente. Às vezes, a gente fica com receio de treinar com pessoas diferentes no nosso dojo. Porque vai acontecer isso, né? As pessoas que a gente treina sempre, a gente sabe o que elas vão fazer. É previsível. É que nem o jogo da capoeira. Na roda da capoeira, você sabe já. Você se acostuma a entrar na roda com algumas pessoas. Você já sabe o jogo delas. Então, você sabe o que você vai fazer. Você sabe o que elas vão fazer pra te pegar, né? Então, você já vai preparado. Agora, quando é uma pessoa nova, é imprevisível, né? Você tem que se virar. Então, não dá pra se preparar, né? Então, e esse colega, que eu tô aprendendo bastante com ele, da faixa branca, bastante. Ele é muito ansioso. Mas ele é assim. A personalidade dele é assim. Tem a ver com o trabalho dele, né? Tem a ver com a personalidade dele, com a vida dele, que deve ser também assim. E é claro que o Aikido vai acomodar ele um pouco. Com certeza, né? Porque o Aikido, ele dá uma... Ele dá uma freada. Ele freia a gente. Ele freia, né? Mas a essência da pessoa não muda, né? A pessoa... Coisas da personalidade da pessoa se mantém. Então, é muito interessante, gente, essa diversidade de pessoas. Você conviver com pessoas diferentes. Você... Com pessoas, às vezes, que você tem dificuldade de conviver. Você tem que lidar com isso. E conviver com pessoas que têm um Aikido diferente do seu. Isso é que amadurece você. Não só no seu Aikido, como na sua personalidade. E como faz com que o seu ego abaixe. Né? Faz você perceber que você não é o dono da verdade. Né? Existem outras maneiras de você... De ver o mundo, né? De se comportar no mundo. Você não é o dono da verdade, né? Oi, pessoal. Bom, eu não disse pra vocês que hoje... Diário de uma guerreira. Hoje eu vim na minha consulta. Com aquele médico que faz aquele tratamento de colágeno no joelho. Bom, gente... Boas notícias. Não tem metal no meu joelho. Pega o pé. Ele viu. O médico tirou. Opa! O médico tirou raio-x no meu joelho. Não tem. Ele mostrou. Não tem. Aquele outro médico falou que tinha. Não tem. Tá tudo bem. Tá tudo bem com o meu joelho. Graças a Deus. Ainda bem. Ele disse que não tem nada. Não tem metal. Que a minha cirurgia está ótima. Tá tudo bem. Só que... Tem um porém. Ele disse que a minha artrose está muito pequena. Super pequena, 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 pequena. E ele disse que isso é normal. Que isso é da cirurgia que eu fiz. Né? Ele disse que tirou uma boa parte do benisco. Tirou uma parte, entendeu? Do... Do... Que isso foi o que eu fiz a cirurgia. Né? Mas eu vou fazer a ressonância do esquerdo por via das dúvidas. Mas ele acha que não vai precisar. Porque está bem no começo a minha artrose. Praticamente eu não tenho artrose. Ele disse que meu joelho vai ficar zero bala. Porque assim... Se eu já estou tomando os pozinhos e já está dando um efeito. Né? Eu nem tomei os 30 envelopes. Ele acha que vai dar um efeito bom. Mas é o seguinte, gente. Eu tenho que fazer fortalecimento. Ele falou que eu tenho que fazer fortalecimento. Que era aquilo lá que eu vinha falando para vocês. Da musculação e do pilates. Que eu não gosto de musculação. Ele falou que eu tenho que fazer. Porque eu pratico arte marcial. E eu... Eu estou sem força. Né? Ele mostrou. Ele falou que a minha perna esquerda está mais fina que a direita. Eu vi mesmo. Fiquei impressionada. Fiquei, meu Deus, minha perna está mais fina. Eu não tinha reparado nisso. Né? Ele acha que isso é da cirurgia. Ele acha que é da cirurgia. Tem diferença. Né? E ele disse assim que, por sorte, olha, graças a Deus que eu faço arte marcial, hein? Ainda bem que eu faço o Aikido. Ele falou que podia ser pior se eu não praticasse nenhuma atividade física. Podia ser pior. Porque se eu não fizesse o Aikido, eu não faria nenhuma outra arte marcial. Então, o Aikido, novamente, ele me salva, né? Novamente, ele me salva. Porque é a única atividade física que eu faço e que eu gosto. Só que ele falou o seguinte. A hora que ele fez uns exercícios comigo lá e a hora que eu agacho, dói meu joelho. Meu joelho dói bastante no agachamento. Ele falou o seguinte, que o agachamento não é bom pra eu fazer. Pra eu evitar o agachamento. Agachamentos e movimentos de impacto não são bons pra mim, né? Eu tenho que evitar. Saltos. Gente, saltos. Eu adoro saltar. Eu vou continuar saltando. Saltos não são bons. Mas eu vou continuar saltando, porque eu sinto dor quando eu salto, né? Eu sinto dor quando eu agacho. Agachamento na hora de agachar, na hora de levantar, eu sinto dor, sim. Meu joelho dói bastante, né? Bom, moral da história. Eu vou ter que fazer fortalecimento pra minha perna e pro meu joelho. Só que eu não vou fazer musculação em academia. Porque é o seguinte. A musculação em academia é um trabalho muito massificado, né? Eu tenho que procurar um lugar em que eles façam um trabalho direcionado pra mim, pro meu caso, né? É um fortalecimento pra quem pratica arte marcial. Tem que ser um trabalho com fisioterapeuta, né? Não pode ser uma coisa com personal, uma coisa assim, entendeu? Com educador físico. Eu acho que não pode ser por aí, entende? Eu prefiro fazer com uma coisa mais direcionada, né? Porque eu tenho medo de desenvolver outra lesão, né? E eu acho que em academia é muito massificado, entendeu? Então, eu tô pensando em procurar uma universidade que tem aqui e que eles fazem um trabalho direcionado, né? Pra quem pratica esporte, né? E talvez eu consiga fazer um trabalho direcionado pra mim, que pratica uma atividade, uma arte marcial, né? E tem esse problema de lesão. Talvez eu consiga, né? Então, eu já sei onde eu vou procurar isso. Ele fez o pedido. Agora, se eu me encontrar, ele diz que eu tenho duas opções, ou musculação ou pilates. Eu vou ficar com pilates, tá? Eu não gosto de nenhum dos dois. Mas entre musculação e pilates, o que eu gosto menos é pilates. Musculação eu não gosto, né? Musculação eu não gosto. E eu acho que a musculação, ela é perigosa se ela não for bem feita. Você pode desenvolver uma outra lesão e piorar a tua situação. Eu vi vários casos lá na fisioterapia, né? Que eu fiz. De pessoas que desenvolveram uma lesão pior, desenvolveram lesão. Não tinham nada para desenvolver uma lesão porque fizeram musculação. De uma forma inadequada, né? Em academia. Bom, gente, é isso. Eu vou fazer as injeções. A boa notícia é que eu não tenho ferro. Meu jovelho não está tão complicado assim, né? Porque eu estou com uma artrose bem pequena. Ele disse que assim, pequena. Só que ele disse que o meu ombro está com problema de tendão. Teve um rompimento, um rompimentozinho de tendão. Mas eu, gente, assim, é o seguinte. Vou falar uma coisa para vocês. É melhor não ficar indo muito a médicos, né? Se a gente ficar indo muito a médicos, a gente começa a mexer muito, entende? Quanto mais você mexe, mais você vai descobrindo coisas e as coisas vão piorando, entende? Então, é melhor não ficar mexendo muito, né? É melhor. Eu sou da filosofia de não ficar mexendo muito, né? Vai levando, entende? Vai levando. Então é isso, gente. Eu estou, está muito quente. Eu estou voltando para a minha casa a pé. Meu joelho não está doendo. Mas a hora que eu agachei, ele doeu. Na hora que eu levantei, ele doeu. E... A gente tem que peneirar, né, gente? A gente não pode também ficar muito preocupado com o que o médico diz. Senão a gente... A gente entra numa crise, né? A gente não pode entrar muito numa neura, né? Então é isso, gente. Eu estou voltando. E... Cenas dos próximos capítulos. A novela do joelho. Ele está caminhando, gente. Está caminhando. Enquanto ele estiver respirando e fazendo o Aikido e a capoeira mais para frente, está bom, né? Agora eu estou com a ideia de fazer o Hapikido. Eu quero fazer o Hapikido uma vez por semana. Eu acho que eu vou fazer de quarta-feira o Hapikido. Com o pessoal bacana que eu conheço. Eu vou fazer o Hapikido. A capoeira eu vou dar um tempo, né? Eu acho que a capoeira eu vou dar um tempo mesmo. Eu acho que eu vou ficar com o Hapikido, o Aikido e o sistema. Eu vou ver se eu aguento. É isso, gente. É isso. Até, gente. Até. OK. E aí E aí E aí E aí